Nossa terra, Floriano, tem mesmo que ser excepcional. Ela tem como seus patronos São Pedro, Félio, Marechal. Este agindo com destemor Foi o consolidador Da República Brasileira Que ainda periclitava Quando ao mundo apresentava A mais bonita bandeira Quando ao mundo apresentava A mais bonita bandeira Quando o nosso nordeste esbraceia Má fatal e malsinada a ser cura Mesmo assim a nossa boa é Floriano Tem sempre relativa a fatura O nosso belo rio Parnaíba Que Deus criou para a nossa aventura Vem de cima, vem Vem de baixo, vem Vem do meio essa mistura da fatura Vem do meio essa mistura da fatura Gloriano, dias claro, céu azul Portó de nome e princesa do sul Vendo de cumprir no mundo alta missão Jamais expulsão Jamais expulou da extensão Seus filhos estudando e trabalhando O sonho intenso sempre agalentando Viverá a final em promoção triunfal do Piauí Definitivo a capital Viverá a final em promoção triunfal do Piauí Definitivo a capital